E depois na hora da adoração Sua família Lembra dela agora De cada um da sua casa De todos os desafios Que vocês estão passando E de todos os problemas que vocês estão tendo Eu fiz essa canção Que se chama Família Lugar de Milagres Porque eu acredito Que nossa família Ela é tudo isso Para nós Senhor estou aqui Como José Para declarar Que minha família Vossa é E como Josué Profetizou Eu e minha casa Serviremos o Senhor E como aquele dia Em casa de Zaqueu Salva minha família Oh meu Deus Senhor estou aqui Como José Para Deus Para Deus Para Deus Para Deus E minha família Vossa é E como Jesus O Senhor é Profetizou Eu e minha casa Serviremos O Senhor E como aquele dia Em casa de Zaqueu Salva minha família Salva minha família Oh meu Deus Senhor meu Deus Salva minha casa Senhor meu Deus Restaura minha família Restaura minha família Restaura minha família Restaura minha família Que todos os teus Viva em santidade Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres Senhor eu quero ser Como o Navi Enquanto eu viver Eu quero te servir E com tua mãe Virgem Maria Fazer tua vontade Em minha casa Todo dia E como aquela vez Lá na casa de cima Cura minha família Oh meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Salva minha casa Senhor meu Deus Restaura minha família Que todos os teus Viva em santidade Viva em santidade Viva em santidade Que o meu lar seja o lugar Dos teus milagres E agora que você ouviu isso Vai ficando em pé agora E como resposta A toda palavra que você ouviu Você vai fazer a sua oração agora Pela sua casa Que você acabou de lembrar dela